Ela sabe tudo sobre minha vida Ela sempre tem o jeito todo dela De falar no meu ouvido Ela nunca me mentiu sobre o que eu quis Ela nunca me iludiu no que me diz Ela sempre é sincera e me preveniu Dos erros que eu fiz Quando entro no meu quarto quase sempre Ela está em minha cama Logo, logo ela se abre e me diz Que me cuida e que me ama Eu então me entrego inteiramente a ela E também confio em cada frase dela Fecho a porta do meu quarto e não pretendo mais Tirar os olhos dela Quem é ela você deve perguntar Como pode um homem tanto confiar Permitir que ela entre no seu quarto E não lhe esconder nada É verdade, amigo, eu me entrego a ela Fecho a porta, a cortina e a janela Quer saber o nome dela? Ela se chama Bíblia Sagrada Quando entro no meu quarto quase sempre Ela está em minha cama Logo, logo ela se abre e me diz Que me cuida e que me ama Eu então me entrego inteiramente a ela E também confio em cada frase dela Fecho a porta do meu quarto e não pretendo mais Tirar os olhos dela Quem é ela você deve perguntar Como pode um homem tanto confiar Permitir que ela entre no seu quarto E não lhe esconder nada É verdade, amigo, eu me entrego a ela Fecho a porta, a cortina e a janela Quer saber o nome dela? Ela se chama Bíblia Sagrada